Agora vamos falar de Natal, aquela época que todo mundo adora. Em Presidente Prudente, uma campanha com árvore de Natal diferente pretende arrecadar cadeiras de rodas para quem precisa. Repórter Rubens Nakato fala ao vivo da cidade com a gente. Nakato, bom dia para você. Como será essa ação? Estou curiosa. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha só, fim de ano é época de reforçar essa questão da solidariedade. Em parceria, uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e também a Secretaria de Turismo, como você disse, pretende arrecadar cadeiras de rodas aqui em Presidente Prudente. A árvore está bem aqui atrás, já já o Gilberto vai mostrar, mas antes eu vou conversar aqui com a primeira-dama, Lisiane. Lisiane, o Fundo Social já começou a receber as doações das cadeiras de rodas? Boa tarde. Boa tarde. Sim, nós já começamos a receber essa parceria junto com a Secretaria de Turismo e com a ideia muito boa do nosso vice-prefeito, Douglas Cato. Viu diante das necessidades que nós temos aí das entidades da nossa cidade, né? E nós vimos que realmente precisa desse apoio da sociedade para com essas cadeiras de rodas. Igualmente entre as entidades? Exato. Nós estamos analisando aí as maiores necessidades, né? E depois vamos distribuir igualmente entre as entidades e asilos da cidade. Para quem quer colaborar, para quem quer ajudar, o que precisa fazer? Por favor, pode nos procurar diretamente no Fundo Social, que nós ficamos na frente da Casa dos Médicos, ou no 3222-1881. Tá certo, Lisiane. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E olha, tem cadeiras de rodas aí, aqui no comércio de Presidente Prudente, aí nas lojas especializadas, entre R$ 260 e R$ 400. Então você que quer ajudar, participe, porque essas entidades precisam mesmo dessa colaboração. Jéssica. É a ideia que vai fazer uma baita diferença na vida de muita gente, né? Obrigada pelas informações, né, Cato? Obrigada pelas informações, né, Cato?